Fala pessoal, tudo bem com vocês? Shalom a todos, muito obrigado pela presença de vocês aqui no canal. Quem quiser estar participando do nosso grupo de debates lá no Telegram, link de acesso na descrição do vídeo. E também quem quiser acessar o curso do Thiago Lima, link na descrição do vídeo. O curso também do nosso amigo e irmão Maurício Zimmer, o curso de violão para você que tem vontade, o sonho de aprender de forma rápida e eficaz a tocar violão. Quer ser apoiador do canal? Acesse o nosso link também que está na descrição do vídeo. Você pode começar a ser apoiador do nosso trabalho acessando o link na descrição do vídeo. E por apenas pessoal, o valor inicial é R$4,99 por mês. Então assim, você é lógico, não é obrigado a ser apoiador do canal. A gente também não vai aí, por exemplo, se você contribui aqui com o canal, você tem conteúdos exclusivos. Não, pessoal, você vai ter acesso, assim como outras pessoas que não apoiam o canal a todos os conteúdos, tanto aqui como também lá no Telegram. A gente não vai privar nenhuma pessoa de ter acesso aos conteúdos que a gente traz aqui no Telegram. Estou colocando, na verdade, esse link aqui no canal, nesse link de apoiador, para as pessoas aí que acham legal, acham bacana o modo como nós trazemos as informações aqui. Tá bom, pessoal? Pois bem... Ah, e um detalhe também, quem quiser acessar o nosso canal lá no Telegram, especulando os fatos sem censura, o link de acesso também na descrição do vídeo. Beleza, pessoal? Pois bem, pessoal, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre esse canal que nós temos lá no Telegram. É mais ou menos uma introdução, não vai ser um vídeo muito longo. Tá, pessoal? É um canal que nós temos lá no Telegram. Eu até anunciei, já era para mim, na verdade, de ter colocado este vídeo lá no... Na verdade, aqui na plataforma, essa introdução, né, deste canal especulando os fatos vida e fé, aonde é um canal que nós trabalhamos muito forte em cima da palavra, ou seja, das escrituras, dos manuscritos aí, né, deixados pelo Eterno para nós, tá, pessoal? Então, aqui, ó, a gente tem vários estudos, tá? É um trabalho que a gente tem feito há mais, praticamente, fez agora um ano, né, que esse canal foi desenvolvido, oito meses, pessoal, mas a gente já estava praticamente há um bom tempo desenvolvendo esse trabalho lá no Telegram. Olha só, né, conteúdos muito abençoados aí que a gente tem disponibilizado para o pessoal lá no Telegram, né, a gente tem que começar a trabalhar muito forte em cima da palavra do Eterno, em cima das escrituras, não é somente informações sensacionalistas, informações ali, nossa, o que eu vou fazer? Apavorando as pessoas. E a gente sabe, né, meus irmãos, que no momento que nós estamos vivendo, nós precisamos estar com a nossa fé fortalecida, com o nosso coração carregado da palavra do Eterno. Então, esse trabalho a gente tem feito muito forte lá no Telegram, né, disponibilizando praticamente todos os dias esse material maravilhoso e abençoado lá, né. Esse canal, ele era praticamente divulgado só no nosso grupo de interação do Telegram. Ele não era divulgado, por exemplo, que nem aqui no YouTube, que nem em outros grupos do Telegram, mas a gente viu a necessidade, né, que esse canal tinha de alcançar mais pessoas para que os conteúdos que estavam sendo postados e ainda está sendo postados aqui no Telegram, né, alcançassem mais pessoas. Então, as pessoas precisavam, sim, ter acesso aos conteúdos do canal especulando os fatos, vida e fé, pessoal. Então, sim, é um canal que a gente já vem trabalhando há muito tempo. E qual que é o objetivo de eu estar fazendo a introdução deste canal aqui no YouTube? Como eu falo para vocês, a gente sabe, por mais que o YouTube tem todos os problemas, né, na questão de censura, né, conteúdos que nós não podemos divergir aí, né, dessa ciência, né, de tudo que tem, quem tem sido trazido pelas mídias tradicionais, por essa religião aí chamada ciência, né, a gente sabe que esses conteúdos não podem ser postados na plataforma, né. Então, de forma que a gente sabe também que o YouTube, ele pode alcançar muitas pessoas. O canal, ele pode ser recomendado, perdão, recomendado para muitas pessoas aqui no YouTube, tá, pessoal. Então, assim, o YouTube ainda é uma ferramenta, ainda é uma ferramenta que pode alcançar muitas pessoas ainda que não conhece a palavra do Criador de forma eficaz e de forma aí que a gente sabe que pode, sim, mudar a vida de muitas pessoas. Então, é por isso que eu estou trazendo, né, do Telegram, né, as informações deste canal especulando os fatos do Telegram para o YouTube, pessoal. Porque o YouTube, ele tem uma capacidade, além de todas as plataformas, de todas as plataformas de alcançar mais pessoas. Então, é por isso que a gente pede que você curta, que você compartilhe, que você comente, né, após você assistir o vídeo para que este vídeo e até mesmo o canal, pessoal, né, e até o número de pessoas e de irmãos que estão aqui inscritos no canal, né, aumente também para que o canal, ele possa ser recomendado para outras pessoas e essas pessoas possam ter acesso aos conteúdos do canal especulando os fatos e principalmente da palavra do Eterno, né, deste canal que praticamente é um ano a gente vem colocando esses conteúdos da palavra do Pai, da palavra do Criador. Então, muitas pessoas não conhecem o canal Especulando os Fatos Vida e Fé lá no Telegram e agora estou fazendo essa introdução do canal, né, e dos conteúdos que estão lá, estou e vou trazer, né, para o canal aqui no YouTube, pessoal, pela relevância e pelo alcance que a plataforma dá para essas informações que a gente vai trazer aqui, né, tipo, a gente sabe que por mais que as pessoas elas não tenham essa vontade de acessar os conteúdos, principalmente quando se fala das escrituras, né, as pessoas gostam de sensacionalismo, de tragédias, infelizmente é assim, tá, pessoal, mas eu quero trazer hoje aqui para vocês, tá, esse conteúdo e anunciar, né, para as pessoas que nós também trabalhamos em cima das escrituras porque a gente tem que estar fortalecido, fortalecidos para o momento que está por vir, tá, pessoal, então, né, vou deixar o link do canal Especulando os Fatos Vida e Fé, vocês podem acessar o conteúdo à vontade, não precisa pagar por esse conteúdo, né, a gente sabe que tem pessoas que estão aí infelizmente cobrando para falar da Palavra do Pai, esse conteúdo é de forma gratuita, todos podem ter acesso, né, eu vou estar falando aqui do canal, né, de todos os estudos que estão aqui no canal Especulando os Fatos Vida e Fé, eu vou fazer apenas uma leitura, se for necessário eu vou fazer um comentário, né, e eu quero que todos tenham acesso a esse conteúdo aqui no canal do YouTube, eu creio que a plataforma vai ajudar bastante muitas pessoas a acessar o conteúdo do canal Especulando os Fatos Vida e Fé, tá, pessoal, então, esse vídeo é uma introdução do canal aqui no YouTube e o objetivo é trazer e fazer a leitura dos estudos que estão nesse canal Especulando os Fatos Vida e Fé, se você quiser acessar também o canal mais uma vez reforçando o link vai estar na descrição do vídeo para que vocês possam aí acessar 100% todos os conteúdos que estão neste canal lá no Telegram, tá, pessoal, para vocês terem uma ideia olha só que bacana essa mensagem olha só em tudo que fiz mostrei a vocês que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos lembrando as palavras do próprio Senhor Yahushua no caso está aqui Jesus não tem problema tá, pessoal a gente coloca o nome como todos falam aí por exemplo Jesus porque a gente sabe que tem muitas pessoas que estão começando a caminhada não entendem ainda o nome verdadeiro né então a gente sabe que Jesus não não é o nome original aí do Messias né não é essa tradução mas a gente coloca né para que as pessoas aos poucos aí vá conhecendo vá aí se aproveitando aí dos conteúdos e adquirindo mais conhecimento aí dos conteúdos e a gente sabe que lá na frente quando ela estiver com o pensamento formado coração formado eu creio que o eterno vai revelando aos poucos para essa pessoa o nome verdadeiro né não é algo a gente vai chegar aqui no canal e não tem que ser assim você tem que é saber pronunciar o nome do criador e etc não é Jesus etc etc e você vai para o inferno se você não pronunciar corretamente o nome do criador né você está errado né a gente sabe que é um processo árduo é até mesmo para a pessoa né fazer com que ela possa aí pronunciar o nome correto do criador né então é um processo que aos poucos ali a pessoa ela vai desenvolvendo vai conhecendo o verdadeiro nome né e aos poucos ela vai pronunciando também então não é apontando o dedo acusando essa pessoa né que a gente vai fazer com que ela ela descubra ela ela busque e ela se informe né do nome original do criador então vocês vão ver aí no canal tá e a gente também não assim necessariamente a gente não que a gente ache que que a pessoa que pronuncia o nome é correto do criador está errado não a gente de forma muito simples a gente quer trazer né a mensagem das escrituras e a gente não quer forçar a pessoa ou até mesmo não quer confundir a pessoa né com todo esse conhecimento com todo esse estudo a princípio entendeu então a gente traz de forma que todos tenham compreensão né imagina uma pessoa que praticamente não lê a bíblia o que que é isso Yahua o que que é Yahushua né o que que é Yahua que serva hoje a gente que quer trazer principalmente a mensagem do messias a mensagem do pai tá então assim a gente não é contra quem busca pronunciar corretamente o nome do criador só que a gente não fica forçando também ah você tem que saber você tem que pronunciar corretamente senão você está em pecado etc não é assim tá pessoal pois bem vamos ler só esse daqui pra você esse estudo aqui bem bacana pra você ter uma ideia como a gente trabalha lá no especulando os fatos vida e fé olha só em tudo o que fiz mostrei a vocês que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos lembrando as palavras do próprio senhor jesus que disse a maior felicidade em dar do que em receber ato dos apóstolos capítulo 20 versículo 35 olha só alegria especial em tudo o que fiz mostrei a vocês que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos lembrando as palavras do próprio senhor jesus que disse a maior felicidade em dar do que em receber ato dos apóstolos capítulo 20 versículo 35 sim receber é bom mas partilhar é melhor quando apresentamos isso com alegria descobrimos uma felicidade especial em saber que melhoramos a vida de alguém o coração generoso é mais feliz olha só que bacana esse estudo que a gente está postando olha só quanto material galera que benção que benção é muito material então assim a gente quer começar também a trabalhar muito forte aqui no youtube toda semana pessoal eu vou tentar postar dois vídeos aqui lendo junto com vocês esses estudos do canal especulando os fatos vida e fé e eu quero na verdade alcançar mais pessoas e eu quero mostrar esse trabalho que o pai tem colocado no nosso coração tanto aqui no youtube como também lá no telegram há praticamente um ano pessoal então assim o nosso canal fala praticamente de tudo que está acontecendo no mundo a gente faz a geopolítica a análise da geopolítica a gente fala também como essa ciência tem tornado as pessoas escravas a gente fala o que realmente está acontecendo no mundo a gente também fala da palavra do criador a gente combate junto com outras pessoas o sistema religioso não estou falando que nós somos os donos da verdade mas a gente tenta fazer de forma eficaz de forma simples o trabalho que o pai tem designado para nós então assim eu peço que vocês também compartilhem essas informações compartilhem o canal e para que outras pessoas tenham acesso pessoal a gente não tem que ficar focados só em sobrevivencialismo em estocar alimentos ou ficar focados em informações sensacionalistas ou apenas entrarem em canais que focam em tragédias a gente sobre todas essas coisas que nós estamos tentando se preparar ou seja até mesmo amenizar os danos do sistema a gente também tem que se preparar principalmente com a palavra e se fortalecer com a palavra do criador com a palavra do eterno então é por isso que eu estou migrando os conteúdos que estão lá no telegram a pessoal desse canal especulando os fatos vida e fé e estou trazendo para o youtube para que possa ter mais alcance a muitas pessoas que precisam se fortalecer da palavra do pai que ficam só focadas nessas manifestações nessas manifestações que a gente sabe que são massa de manobra a gente sabe que a gente não pode derrubar esse sistema e a única coisa que vai nos ajudar que vai nos fortalecer é a palavra do pai é a palavra do messias do criador Jesus Cristo cujo nome é braio que é Roshua Hamashia então é por isso que eu estou trazendo aqui no canal eu creio que esse é o momento certo onde nós temos sim que focar na palavra do pai muitas pessoas quando a gente começa a falar da palavra começa a falar das escrituras tem muitas pessoas que não gostam tem muitas pessoas que nem acessam os conteúdos agora você vai lá coloca um vídeo do tsunami ou coloca um vídeo falando do vulcão da erupção que está acontecendo lá nas ilhas canárias em La Palma toda essa destruição que está sendo causada lá eu creio eu creio que é a informação que nós temos que absorver a gente tem que entender os sinais da volta do Messias sim nós temos que entender quais são os sinais da figueira quando o Messias ele tenta nos alertar como a gente pode saber que nós estamos nos finais dos tempos só que a gente tem que se fortalecer principalmente pessoal da palavra da vida eterna então assim a gente tem que se fortalecer das escrituras do manual da vida que o pai deixou para nós então pessoal oficialmente nós estamos aí já fazendo a introdução do canal especulando os fatos vida e fé aqui no telegram eu não vou fazer outro perdão aqui no youtube eu não vou fazer outro canal especulando os fatos vida e fé eu vou trazer os conteúdos que estão lá no telegram e vou fazer a leitura desses estudos como esse estudo aqui como esses estudos aqui eu vou fazer leituras com vocês e se for necessário eu faço alguns comentários em cima desse estudo colocando o meu ponto de vista tá bom pessoal do meu entendimento que o pai tem colocado aí no meu coração tá bom pessoal do mais mais assim reforçando entrem lá no canal especulando os fatos de vida e fé né pra que vocês possam ter de forma integral acesso a todos os conteúdos que estão lá beleza pessoal compartilhe o canal com mais pessoas nos grupos do whatsapp nos grupos de telegram compartilhe com um amigo seu com a sua mãe com o seu pai com a sua avó com a sua avó com o seu irmão com a sua irmã né pra que eles possam ter acesso a palavra do pai nesse momento pessoal pra que a gente consiga passar por todas as coisas que estão por vir que não vai ser fácil a gente está na eu creio que nós estamos nos princípios das dores nas dores de parto pra entrar e ir pra grande tribulação né não sei quando a grande tribulação vai começar mas a gente nós temos que estar fortalecidos da palavra do pai né não adianta você montar um bunker não adianta você ficar ali desesperado com aquelas notícias sensacionalistas né se você não estiver com a palavra enraizada no seu coração e principalmente na nossa mente né pra que a gente possa tomar decisões corretas decisões aí com discernimento sempre se embasando nas escrituras na palavra do pai beleza pessoal eu na verdade eu tentei fazer esse vídeo tentei fazer esse vídeo de introdução ao canal especulando os fatos vida e fé mas eu falo mais que a boca né mas tudo é pela vontade do pai os vídeos que eu faço aqui analisando as informações né quando eu vejo uma informação que é relevante pessoal que é relevante pra trazer aqui no canal vão continuar a mesma coisa que eu estou introduzindo aqui no canal tá pessoal é os estudos que nós estamos fazendo lá no telegram né os estudos da palavra do pai né e nós vamos trazer aqui para o canal do youtube tá pessoal eu vou ler os estudos como esse estudo aqui né e vou fazer um comentário em cima desses estudos eu vou tentar pegar desde o primeiro estudo postado aqui no telegram beleza pessoal fora que a gente tem não sei se vocês conhecem nós temos um canal especulando os fatos minutos da mente tá pessoal e nós temos um canal também especulando os fatos falando sobre a alimentação falando sobre a saúde tá pessoal então a gente tem praticamente além do vida e fé mais dois canais beleza fora o grupo de interação que você pode estar aí publicando e interagindo com outros membros e você pode estar coletando informações lá nesse grupo beleza era isso que eu queria apresentar hoje pra vocês tá pessoal essa novidade que eu vou estar trazendo aqui para o canal porque a gente tem que sim falar sobre a palavra do pai não é só política não é só sobre religião não é só sobre o sistema né sobre aqueles negócios aqui ó aqui 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 ó a gente está falando bem forte lá no nosso canal especulando os fatos sem censura lá no telegram enquanto ainda a gente pode falar lá que a gente não fala mais desses conteúdos tanto que alguns vídeos eu já coloquei no privado tá pessoal então se você quer ter vídeos falando sobre isso daqui ó né então é só lá no telegram é especulando os fatos sem censura tá pessoal aqui a gente não traz mais esses conteúdos a gente vai fazer análise da geopolítica né o que a mídia vem fomentando né vem montando a narrativa da mídia mas a gente não traz mais conteúdos que não podem ser mais comentados aqui na plataforma tá tanto né repetindo que eu coloquei alguns vídeos já em privado tá pessoal e aos pouquinhos eu estou baixando né esses vídeos lá no canal especulando os fatos sem censura beleza mas hoje a gente está fazendo a introdução deste canal aqui especulando os fatos vida e fé beleza pessoal vou tentar aí uma vez por semana trazer estudos né é deste canal aqui pelo menos uma vez por semana certeza que eu vou estar trazendo esses estudos aqui beleza pessoal mas era isso que eu queria trazer hoje pra vocês muito obrigado pela paciência de todos compartilhe essas informações compartilhe né o canal aí nas redes sociais compartilhe lá nos grupos de telegram no mais um forte abraço a todos e até mais pessoal no mais um